Os maiores bilionários do Brasil Número 1 – Jorge Paulo Lema Fortuna avaliada em R$ 72 bilhões, idade, 82 anos, nascido no Rio de Janeiro Depois de perder a liderança da lista brasileira para Eduardo Savera em 2021, Jorge Paulo Lema retomou a Pouposition neste ano, mesmo com uma queda significativa de patrimônio. Por meio do Fundo de Investimentos 3 de Capital, Lema é acionista controlador da gigante cervejeira a B&B, além de deter participações em conglomerados internacionais como Kraft Heinz e Restaurante Brands International, Leia-se Burger King e Tchortons. No Brasil, seu império inclui lojas americanas e são caros empreendimentos. Nesta última empresa, um destaque entre os acionistas são os filhos de Lema, assim como os filhos de seus sócios Marcel Teres e Carlos Sicupira. 2 – Eduardo Luiz Savera, fortuna avaliada em R$ 52,8 bilhões, idade e 40 anos, nascido em São Paulo. Devido à queda dramática de cotação de sua fatia acionária na meta, dona do Facebook, Eduardo Savera voltou a ocupar a segunda posição da lista dos bilionários da Forbes Brasil, atrás de Lema. Residente em Singapura desde 2012, o cofundador do Facebook mantém a B Capital, empresa de investimentos focada em startups. Seu raio de ação se concentra principalmente na Ásia e nos Estados Unidos. Uma de suas apostas mais recentes foi a empresa de cibersegurança Perimeter, de Israel. Neste ano, Savera chegou a fazer movimentações para listar a B Capital na Bolsa de Nova Iorque, Estados Unidos, mas acabou desistindo da operação, por causa da volatilidade do mercado. 3 – Marcel Herman Teres, fortuna avaliada em R$ 48 bilhões, idade e 72 anos, nascido no Rio de Janeiro. Sócio de Lema na 3G Capital e em outros empreendimentos, Teres tem se envolvido cada vez menos no dia a dia das empresas. Por meio da Inova Capital, o empresário também é grande acionista da ClearSale, que fez seu IPO na B3 em julho. Por meio da Inova Capital, ele detém cerca de 9% da companhia. 4 – Carlos Alberto da Vera Sicupira e família, fortuna avaliado em R$ 39,85 bilhões, idade e 72 anos, nascido no Rio de Janeiro. Sócio da 3G Capital, Sicupira participa do Conselho de Administração das Lojas Americanas, mesa que compartilha com Paulo Alberto Lema, primogênito do sócio. Neste ano, Lojas Americanas fundiu suas operações com a B2W, que reúne as marcas americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato. 5 – André Santos Esteves, fortuna avaliada em R$ 29,7 bilhões, idade e 53 anos, nascido no Rio de Janeiro. Esteves é o principal acionista individual do BTG Pactual, cujas ações tiveram uma alta de cerca de 550% nos últimos cinco anos. O banco tem participação acionária em diversas companhias brasileiras e é dono do Banco Pan. Neste ano, criou uma empresa para explorar a oferta de investimentos em spots e adquiriu a Universa, que reúne a Casa de Análise Empiricus, a gestora Vitrio e os sites Money Times e seu dinheiro. O BTG já é dono da revista Exame. 6 – Luciano Heng, fortuna avaliada em R$ 24,5 bilhões, idade e 59 anos, nascido em Santa Catarina. Heng é dono da rede de lojas de departamentos Havan, com mais de 100 lojas físicas espalhadas pelo país. Ele fundou a empresa em 1986 ao lado do ex-sócio Vanderlei de Limas, aos 24 anos, e hoje controla praticamente toda a companhia. 7 – Alexandre Berrin da Costa, fortuna avaliada em R$ 24,5 bilhões, idade e 55 anos, nascido no Rio de Janeiro. Co-fundador da 3G Capital, Berrin integra os conselhos de administração da CraftRise e da restaurante Brands International, dona das redes Burger King e Tchortons. Figura conhecida no mercado de Private Equity, ele é formado em engenharia eletrônica e participou da fundação da Modus OSI Tecnologias, da qual foi sócio até 1993. Entre 1994 e 2004, foi parceiro da GP Investimentos, por meio da qual chegou ao comando da América Latina Logística, OU, em 1998. 8 – Joesley e Wesley Mendonça Batista, ambos com a fortuna de R$ 22,5 bilhões, Joesley com 50 anos e Wesley com 52 anos, nascidos no estado de Goiás. Filhos de José Batista Sobrinho, fundador da gigante de carne JBS, os irmãos Joesley e Wesley são os acionistas controladores da companhia por meio da JF Investimentos, holding em que dividem meio e meio. Se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações.